A besteira das grapcias Nas 13 anos tive essa doença crônica, que é a viola da terra, e felizmente ainda não ter curado, e é daquelas que a gente não quer a vacina, porque de facto, quando aos 13 anos aprendi a tocar viola na Ribeira Quente com o professor Carlos Quental, aprendi lá, pronto, porque começou o grupo folclórico de São Paulo e o senhor Carlos Quental já andava na população a dar aulas e começou a ir uma vez por semana à Ribeira Quente. Claro, isto mudou um bocadinho, mudou um bocadinho não, mudou completamente a minha vida a partir daí, o meu percurso, porque comecei a aprender, depois tive que continuar sozinha, depois tornei-me o professor lá na Ribeira Quente porque era o único, era o que sabia, pronto, não é porque soubesse muita coisa na altura, mas era o que sabia mais e comecei a ensinar os meus colegas a tocar e pronto, a partir daí foi um percurso sempre muito interessante, já vi muitas experiências, muitas boas experiências graças a ter aprendido a viola da terra e por isso sim, é uma doença que espero que nunca passe, continue cada vez com mais força. O gosto é o primeiro passo, não é? Nós formamos dizer que quem tem a vontade de aprender, aprende. Quando comecei a ensinar na Ribeira Quente, as pessoas normalmente perguntavam o que é que é o mais difícil, digo sempre que é o primeiro mês, porque é quando as pessoas, normalmente as pessoas, é onde se exige aquele esforço inicial, mas as pessoas quando conseguem juntar dois acordos, tocar uma melodia, já é o suficiente para se sentirem motivadas. A vontade de inovar com o instrumento, em primeiro lugar, é porque a viola tenta estar onde estão os mais jovens, não é? Claro que quando abrimos cursos, normalmente aparecem pessoas de mais idade, estas sabemos que vão querer aprender, mas o que nos interessa também, obviamente, é chegar aos mais novos e aí é que fez com que em 2008 a começasse a colocar vídeos na internet, a partilhar nas redes sociais, porque é onde os jovens estão e nós temos que chegar aos mais novos. Esse foi o primeiro passo, claro, chegar aos mais novos, mostrar a viola, falar da viola, depois começar a tocar peças não só, primeiro comecei com as tradicionais, mas não só as tradicionais, começar a tocar peças de outros instrumentos, começar a tocar peças de algumas bondas sonoras, de séries de televisão, que depois eles começam a se identificar e compreendem, e se calhar olharam pela primeira vez para a viola por causa daquilo, mas desperta o interesse. O principal é despertar o interesse, porque os jovens também são muito curiosos. Em 2011 formamos a nossa Orquestra de Violas da Terra, com 23 elementos, hoje são mais de 40, e claro, com idades atualmente dos 11 aos 70 anos de idade, começamos com os alunos que tinham 7 anos, agora já são dos veteranos, já têm 12 anos, e dos 12 aos 70, e portanto já estamos a falar de mais de 40 tocadores das várias escolas, mas não só, vêm de várias partes da ilha, vêm os mais longe do Nordeste, do Conselho da Provação, depois os grupos folclóricos, grupos de cantares, músicos que tocam ou que sabem alguns acordos, mas que querem integrar, e tem sido uma forma de partilha. Um dos primeiros eventos onde estive a nível assim, que pode chamar internacional, foi no encontro de violas de aroma em Castro Verde, isto em 2009. A viola campaniça no Alentejo, é um instrumento também, é uma das nossas irmãs, e a viola da campaniça, começaram a fazer um encontro com violas de aroma de várias partes do país, e também com a viola de aroma do Brasil. Ou seja, isto foi a primeira coisa que me abri ainda mais os horizontes. Aqui nos Açores também temos um projeto com o encontro de violas açorianas, já juntámos pelo menos por 5 vezes tocadores de 5 ilhas dos Açores, para mostrar as diferenças, mas acima de tudo a riqueza da nossa viola, e depois, felizmente, tenho participado em muitos eventos, o último foi o Tremur. O principal objetivo, primeiro, é o passe sempre interno, como eu referia. Ir às escolas, falar da viola continuamente, a viola fazer parte, aparecer a nossa viola nos livros, nos livros do ensino das crianças do primeiro ciclo, a viola deve estar lá, é muito importante. E depois, ao nível também da projeção, a viola estar presente nos eventos, ser se calhar o primeiro instrumento a estar presente nos eventos que se fazem, nos eventos que se realizam, nas feiras de turismo que se realizam. Obviamente, tudo o resto também é importante, mas da mesma forma que quando se dinamiza os produtos, vai-se sempre buscar os produtos principais, a viola é o nosso principal produto musical, a Cereone. É uma mensagem que se pode deixar para os mais novos, mas para toda a gente, é a persistência. Nós não podemos deixar que a ilha, ou com esta conotação que nós temos, vivemos na ilha, não temos acesso às coisas, isto nos nossos dias já não existe. Não existe porque a gente tem que conseguir ultrapassar as coisas e não devemos estar sempre a nos queixar do nosso meio, de não conseguirmos aceder às coisas. Portanto, é persistência, vontade, motivação. As pessoas que gostam de facto da parte artística devem tentar, devem seguir esses sumos. Claro, têm que ser passos cautelosos, devem ser passos dados com confiança, mas acima de tudo, saber que se as pessoas de facto gostam, têm gosto para aprender uma determinada arte, sim, dediquem-se, persistam, porque depois se as pessoas trabalharem bastante, trabalharem com rigura, os resultados vão aparecer, certamente. A CIDADE NO BRASIL tá